É bom se preparar porque você agora vai ficar com água na boca. Eu tô aqui no Grill Hall Prazeres da Carne, um sucesso, né? O pessoal tem vindo demais, né? No fim de semana. Que beleza, gente. Olha só a variedade que eles têm de saladas e legumes. Quantos tipos são aqui? 40 variedades. Olha que beleza, tudo muito bem preparado, colorido. Esse visual também fica muito bonito, gente. E aqui desse outro lado tem os queijos, presunto de parma. Ele vai chegar e mostrar cada detalhe pra você desse buffet maravilhoso de saladas e legumes aqui do Grill Hall. E tem também, pra quem aprecia, frutos do mar, paeja. Olha essa paeja, o tamanho dos camarões, gente. Que maravilha. Tudo muito bem preparado. Aqui do outro lado tem a fruta, tem os camarões também. Pra quem aprecia, tem ostra, marisco, lula, sushi, sashimi. É uma delícia. E fora isso, tem os pratos quentes também. Também os acompanhamentos e as carnes. E as carnes. Variedade de carnes. Aliás, as carnes são muito bem preparadas. Tem muita opção pra você que saboreia uma carne gostosa aqui no Grill Hall Prazeres da Carne. E o preço é muito especial. Quanto por pessoa, Rudi? Somente R$19,90. R$19,90. Por tudo isso que você viu, é muito barato. Você pode ficar aqui durante horas saboreando, invadir a tarde num almoço gostoso. E também vocês têm um jantar, não é isso? Também. De segunda a sexta, eles ficam aqui do meio-dia até as 15 horas. E também das 19h até a meia-noite. Sábado, do meio-dia até a meia-noite. E domingo, do meio-dia até as 11h. Pedro de Toledo, 1361 Vila Maria, no telefone é? 572-0018. Pertinho do viaduto Pedro de Toledo com a Rubem Berta. Não perca, é uma delícia. Grill Hall Prazeres da Carne. Não perca, é uma delícia.